Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma aula do curso Vendedor Expert, onde eu vou falar um pouco mais sobre quebra de objeções em vendas. Se você é vendedor, se você procura ser um vendedor, já vende algum produto ou serviço, você sabe que muitos clientes, muitas pessoas que você vai vender o seu serviço, o seu produto, enfim, ele vai fazer várias perguntas para você, né? Ele vai perguntar preço, vai perguntar tamanho, enfim, dependendo do que você vender, ele vai fazer infinitas perguntas, vai perguntar isso, vai perguntar aquilo, enfim. Isso se chama objeção ou objeções, dependendo se ele fizer muitas perguntas, é chamado de objeções, tá? Então, como você vai quebrar as objeções? Simplesmente, você não pode fugir de nenhuma objeção do seu cliente. Porque, na verdade, pessoal, quando o cliente, ele fala, tem alguma dúvida, ou pergunta alguma coisa para você, é porque ele está interessado em comprar o produto, ou ele quer entender melhor o produto que você está vendendo. Então, a melhor forma de você quebrar uma objeção, é você respondendo a pergunta da pessoa, né? E não fugir, né? Tem muitos vendedores que eles têm medo de quando um cliente, ele chega e começa a fazer aquelas perguntas. Entendeu? Por quê? Porque ele acha que o... ele fica com medo. Ele fica com medo de responder. Quando, na verdade, toda objeção significa interesse do cliente. Ele está interessado, ele quer saber o tamanho, ele quer saber o valor, ele quer saber o benefício, enfim. Forma de pagamento. Então, você... Quando você for fechar uma venda, você tem que ficar muito atento às objeções, tá? E não fugir do cliente, tá? Dar resposta para ele, tá? Para você poder fechar a venda. Muitos vendedores, muitas pessoas que trabalham com vendas, têm dificuldade em quebrar objeções. Mas objeção, ela significa um real interesse. A pessoa quer entender mais do seu produto, quer entender mais do seu serviço. Então, quando você for vender algum produto, principalmente fora da internet, ok? Muitos clientes vão perguntar para você, vão questionar. Você não tenha medo, tá ok? É normal, é natural. Responda ele prontamente. Quebre todas as objeções, tá? Como que você quebra uma objeção? Respondendo para o cliente. Tá ok? Respondendo para o cliente. Tá? Negociando, ok? Então, basicamente, não tem segredo, tá? Essa aula foi bem básica. Apenas para te encorajar. Porque muitas pessoas, elas não gostam de vendas por causa disso. Porque, enfim... O cliente, ele quer entender o produto, né? Quando você vai comprar um produto ou serviço, principalmente um produto que você não conhece, Você vai fazer mil perguntas. Isso é natural. É muito natural. Ok? Da mesma forma, o cliente. Ele vai querer saber. Enfim. Forma de pagamento, entrega, benefícios. Enfim. Aí, o ponto ideal é você entender o teu público. Entender a tua persona. Quem é o comprador do seu produto? Né? Você precisa entender isso. Pra você não ter dificuldade na hora de fechar a venda. Ok? Então, basicamente, é isso. Essa aula fica por aqui. Logo abaixo deste vídeo, você vai ter um texto. Eu vou escrever um texto com algumas dicas sobre objeções e vendas. Se você quiser entrar em contato comigo, logo abaixo vai ter meu e-mail, meu WhatsApp, enfim. Todo o meu contato. Os meus contatos, tá? Pra você conversar comigo e tirar alguma dúvida. Ok? Forte abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.